A CIDADE NO BRASIL As outras lutaram para conquistar esses espaços. Uma das vitórias mais simbólicas foi o ingresso das mulheres nas Forças Armadas. O processo de inclusão das brasileiras na vida militar levou décadas. E tudo começou em 1822, na Bahia, quando a sertaneja Maria Quitéria desafiou a história e lutou pela independência do Brasil. Maria Quitéria nasceu na Bahia, no final do século XVIII. Numa época em que as mulheres tinham a vida totalmente voltada para o lar. Mas a menina não se conformava com esse destino. Ao contrário, era fascinada pela liberdade concedida aos homens. E interessava-se principalmente pelas notícias da independência do Brasil. A coroa portuguesa não reconhecia os movimentos pela autonomia brasileira. Quando o príncipe Pedro começou a atender aos apelos dos brasileiros, Dom João VI, seu pai, ordenou que ele retornasse imediatamente a Portugal. Mas não obteve sucesso. Com o grito do Ipiranga, o príncipe tornou-se nosso primeiro imperador. Diversas revoltas foram deflagradas em defesa da independência. Na Bahia, armas foram empunhadas em nome de Dom Pedro I. Pelos tropeiros, chegavam ao interior da província notícias sobre os levantes. Emissários percorriam todo o sertão à procura de voluntários. Para defender a pátria, Maria Quitéria tentou se alistar nas tropas. Mas foi proibida pelo pai de ir à guerra. Mesmo assim, pediu a ajuda da irmã e fugiu de casa. Disfarçada de homem, assumiu o nome de Soldado Medeiros e conseguiu integrar o batalhão de caçadores voluntários do príncipe. A Maria Quitéria é conhecida como mulher soldada. Ela é uma visionária. A gente pode classificar ela como visionária. Ela vislumbrou a oportunidade de estar entrando num segmento que antes era só masculino. Numa situação de ter que tomar banho num rio, ela teve que dizer, então, que não era homem. E, em função disso, ao contrário de mandarem ela embora, pelo heroísmo, fizeram... Então, deixaram que ela continuasse com as filhas deserres. Maria Quitéria foi a primeira mulher brasileira a integrar uma unidade militar. O governo da província deu-lhe o direito de portar espada e ter um uniforme diferenciado. A farda azul era complementada por um saiote que ela mesma fez. Seu capacete era ornado com penachos. Ao lado de outros combatentes, ela esteve várias vezes na linha de frente dos ataques. Quando os conflitos se aproximaram de Salvador, os colonizadores organizaram a fuga. Na madrugada do dia 2 de julho, Madeira de Melo, comandante português, embarcou suas tropas e zarpou rumo a Portugal. No mesmo dia, as tropas brasileiras retomaram a capital baiana. Encerrada a campanha baiana pela independência, Maria Quitéria foi recebida pelo próprio Dom Pedro I. O imperador lhe concedeu uma aposentadoria pelos trabalhos prestados e a condecoração de cavaleiro da ordem imperial do Cruzeiro. Emancipava-se o Brasil e dava-se também um grande passo para a emancipação da mulher brasileira. A ousadia e o patriotismo de Maria Quitéria ainda hoje são admirados. Sua imagem está presente em todos os quartéis e repartições militares do Brasil, onde ela é reconhecida como patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Maria Quitéria é uma das construtoras do Brasil. 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 O que é isso?